Criatura, sou foda, subbotas, não importa, começo a esvalar essa sua carimbota Aspirase, prognose, me serve uma dose, vai sentar na teia, tentando o verdose Trapase, filicose, aneurase que estou, sou o demônio que na sua casa então Faticamente, inteligente, insano e doente, você e sua igreja é melhor sair da frente O crente, o crente, que já queita na mente, com minha faca agora eu vou mostrar que sou doente Demônio, suído, agora, condena de sangue, desveio pro seu cabeça, eu sou MKGV Que não se espante, com a banca, a rede of death, nós somos verdadeiros nessa porra, não se esquece Sou humano, emterrâneo, invadindo o seu plano, direto do plano, o demônio louco, insano Mais profano, letterface, com minha marreta eu sigo, já vem como eu tô sempre matando os inimigos Música 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 Música